Oi, eu sou o Cícero, eu sou o gerente de manutenção e obras aqui do Parque das Aves e eu vou explicar um pouco do que está sendo a construção desse grande viveiro Ciclópia. A gente começou com a fundação, procurando o caminho que as aves permitiam para nós, para que a gente não tirasse nenhuma árvore, não destruísse nada e a gente achou esse lugar e aí a gente alinhou e marcou as colunas e aí a gente começou a fundação. Muitos buracos, grandes sapatas para poder sustentar as colunas, que são 20 metros, lugares mais de 20 metros até 23 metros de altura e a gente construiu, fez essa estrutura lá no nosso espaço de trabalho, que é a oficina e todas essas colunas vieram prontas para cá, as ligas vieram prontas, sem uso de nenhuma máquina, tudo no estilo formiguinha, com muitos homens, tem uma equipe de 36 homens da manutenção e elas eram prontas lá, fabricadas, aí com todo o pessoal traziam para cá manualmente. E tudo isso foi levantado manual, não usamos nada de tecnologia, nem máquina e nem nada, tudo foi feito aos braços de homens mesmo. E aí agora a gente está construindo essa passarela, que é onde vai ser o fluxo de visitante, eles vão entrar por esse começo, que é a primeira rampa, depois vai seguindo. Ela sobe, tem uma inclinação de 50 centímetros por 4 metros, depois ele tem uma praça nível, mais 50 centímetros por 4 metros e uma praça nível, assim ela vai seguindo. Depois tem uma grande praça, onde o povo vai se concentrar, os visitantes podem parar, podem tirar foto, podem tudo, e depois eles vão entrar na casa da árvore, que a gente vai construir, e quando ele sair do outro lado, ele já vai estar dentro do outro viveiro, que é dos tucanos, que pode andar, pisar em cima dos ferros, que não tem problema, só cuidar para não enfiar o pé dentro dos espaços. Aqui tem 20 centímetros de grossura, que vai ser essa laje. A partir daqui, começa a casa da árvore. Aqui tem uma pracinha, que é a praça de chegada, depois tem uma grande porta de madeira, e daí já dá acesso à casa. Então, todo esse espaço aqui vai ser a casa da árvore. E aí a casa da árvore, ela termina aqui. Ela termina aqui. Aqui tem uma outra porta, igual aquela de entrada, que daí já dá acesso ao outro recinto. E aqui continua. E aqui a passarela vai continuar por aqui, vai abraçar essa árvore grande, abraçar essa uma aqui, e daí lá ela vai fazer uma curva lá, e aí ela vai continuar. Lá, onde que tá aquela madeira, vai ter um lago. E lá vai ter um grande deck, e daí termina a passarela. E daí vai rumo saída. O que você acha? E aí para não fazer o risco de concreto na hora de secar, talvez dar uma cor...